Música DLZ TV na cobertura do Congresso Técnico do 48º Campeonato de Férias Futsal tá só começando, vem com a gente pra saber como é que vai ser essa disputa Foi realizado no anfiteatro da FUNDEC o Congresso Técnico do 48º Campeonato de Futsal de Dracena O campeonato que tem como homenageado o professor Wagner Flora começou a noite de ontem com um Congresso Técnico realizado com os árbitros E contou também com a participação de alguns dirigentes O Congresso foi para definir a fase de classificação e a formação dos grupos Vou falar aqui com o dirigente de uma das equipes, e aí Cabinho, preparado para o maior e melhor Campeonato de Futsal de Férias de Dracena? Vamos formar um time aí, um time de Dinosauros, um time que provavelmente, com certeza, vamos chegar na final, com certeza O time tá preparado então, Leandro, dá pra destacar quem é o grande nome do time? Acho que dá pra carimbar aí o Elton, né, que vem do Sertãozinho, e o Bicão também E ex-Dracena, Futsal, que jogou no Dracena também, muito bom também, a área esquerda E eu acho que vem pra somar junto com os meninos que estão aí também, que a gente tem um café também Que sempre quando vem Dracena faz um bom trabalho, junto com o Renan também A gente quer isso aí, a gente quer ser campeão, né, com certeza Mas creio que esse ano é que nem o Clebinho falou, tá bem espalhado as equipes Vai dar um belo campeonato pra todos Juliano, tudo preparado pro primeiro grande evento da nova administração? Exato, nós estamos preparando o 48º Campeonato de Férias, dando sequência a uma tradição E nesse ano, com algumas novidades no campeonato, 14 equipes, ofertamos duas formas de competição Foram escolhidos no Congresso Técnico a forma tradicional de classificação e de formato de novos grupos E estamos muito felizes, demos uma abertura pra que os times pudessem colocar atletas sub-17 Pra gente propor revelações e espero que seja um grande campeonato, uma grande festa Como é de tradição da nossa cidade Durante o sorteio realizado com a presença de cada representante das equipes participantes O grupo B ficou definido como O grupo B ficou com Torcida Tricolor Goiano Lanches Ademar do Gesso Alex Pinturas E Enfim Fest No grupo C, as equipes da Nutri Leite Jardim Jussara Professora Julieta Guedes Refrigilar de Gão Lanches de Pubs E lojas Top Center que disputam as vagas O grupo A classifica três equipes O grupo B classifica-se duas E o grupo C classifica-se também três equipes A segunda fase terá o chaveamento do grupo E e do grupo F Foi definido pelos dirigentes através de votação Que a segunda fase do campeonato seria também composta de grupos Sendo dois grupos de quatro times Também ficou definido os jogos da primeira rodada Sendo que a abertura do campeonato ficou com O confronto das equipes do Jardim Jussara contra Julieta Guedes pelo grupo C Na segunda partida do dia nove A EZ Materiais Enfrenta o frigorífico Trevisan Tempersul Marquinho O campeonato, aliás, desde o início da administração Nós vimos aí tudo muito organizado Posso falar isso porque acompanho o futsal Você sabe disso Há muitos anos eu nunca vi uma organização Um sorteio com um telão Para ficar bem fácil de acompanhar A gente fica feliz Eu acho que esse ano a gente traz um novo formato Acho que é indo de encontro até com tudo aquilo que o professor Juliano Inclusive na campanha dele Disse que ele queria realizar uma transformação Então eu acho que a gente é transformação em todos os setores A gente trouxe uma novidade para o esporte A gente preza por essa organização E se Deus quiser a gente vai conseguir manter essa organização até o fim Acho que seriedade precisa ser a palavra-chave Para ser uma competição honesta Uma competição justa E é isso que a gente quer promover Vou falar com o secretário de esportes, Anderson Leck Anderson, vamos falar de Dede Que é mais fácil, todo mundo conhece, né Dede Dede, uma coisa muito interessante foi mostrar Que o campeonato já está definido na sua tabela desde o início Primeiro dia, todo mundo vai saber Como é a forma de disputa até o final do campeonato É, Danilo A ideia, na verdade É trazer esse formato, né Para que as equipes também se programem E consigam se organizar até o final do campeonato O que a gente tem recebido De algumas equipes É que quando era o outro formato Havia muitos pedidos Para a questão de mudanças de jogos Devido a alguns atletas Que jogam nas competições aí Da nossa região Então para evitar até qualquer polêmica E como eu falei, para dar igualdade Acho que para todas as equipes Vai depender da organização de cada uma Nós resolvemos A comissão resolveu fazer esse formato E esperamos aí que seja Bem aceito pelas equipes É isso aí, obrigado Dedê É isso aí pessoal Se você quer acompanhar o campeonato Futsal de Férias Vá até o Ginásio Esporte do Ovilho Moura Mas se você não pode ir Fica ligadinho na DLZ Que nós também estaremos lá DLZ TV Na cobertura do Congresso Técnico Do Futsal de Férias 2017 2017 Legenda por Sônia Ruberti